Eu vou pular o mais alto que eu consegui só pra te ver Aí eu vou surfar a onda mais alta que existir no Havaí Só pra te ter aqui comigo Tudo é diferente sem você do meu lado Lembro quando me disse que tava tudo acabado Quando pego o telefone sempre penso em ligar Só pra ver se eu consigo convencer você voltar Eu vou pular o mais alto que eu consegui só surfar a onda mais alta do Havaí Só pra ver se é assim toque seu coração Sem você não vivo e me sinto sem chão Pra te ter aqui eu posso fazer quase o impossível Pra te ter aqui eu posso fazer quase o impossível Eu vou pular o mais alto que eu consegui só pra te ver Aí eu vou surfar a onda mais alta que existir no Havaí Só pra te ter aqui comigo Sinto tanta falta de você Mas o que aconteceu agora tá nada por te fazer Coração machucado eu me sinto ferido Lembrança do teu beijo, teu abraço, teu carinho Fico toda a onda mais alta que existir no Havaí Como seria bom se você estivesse aqui pra te fazer feliz Comigo novamente Comigo novamente o nosso amor não morre nasceu pra durar pra sempre Então monta pra mim que eu quero você Provar que meu amor por te deve prevalecer Jorar briga pra quê? Se eu amo você Então fica comigo até o dia amanhecer Eu vou pular o mais alto que eu consegui só pra te ver Aí eu vou surfar a onda mais alta que existir no Havaí Só pra te ter aqui Comigo, 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 comigo Comigo